Porque dançar a dois é muito bom! Aplausos Amém. 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 Bate em bala aí, Líder. vocês vão escolher quem avança para a final, ok? Bom, posso começar com as mulheres, né? Ana Paula Pereira, seu voto, quem avança para a final? Nayara Paula. Nayara Paula, um voto, por favor, na sua frente. Solange Dandas, seu voto. Nayara Paula, mais um passo a frente. Vinicius Pilger, seu voto. Nayara Paula. Conradinho Marques, seu voto. Nayara Paula. Patrick Carvalho, seu voto. Nayara Paula. e por a vulnerabilidade da aula na final. Parabéns, parabéns, Maria, a licença natural.